Contribuir para a reflexão e o pensamento crítico a partir de eventos, personagens, fatos e lutas sociais entre o período de 1922 e 2022. Esse é o objetivo do curso Frestas do Tempo, Pistas da História, uma iniciativa da Escola do Legislativo em parceria com a Comissão de Cultura da LERJ. Os palestrantes Flávio Aniceto, Morgana Eneile e Lúcio Sanfilippo explicaram o modernismo, o tropicalismo e as políticas culturais desde Mário de Andrade no Departamento de Cultura de São Paulo a Gilberto Gil como Ministro da Cultura do Brasil. Assuntos que geraram longos debates durante a aula. Mas a gente está querendo dar um outro enfoque, transformar a visão que tinha de cima da elite numa visão vista pelas pessoas que faziam. Então, em vez dos camponeses serem retratados, os camponeses poderem falar por si. Através dessas aulas, desses módulos, desses encontros, mudar a perspectiva, a visão para a gente poder exercitar esse olhar das pessoas que fazem e não as pessoas só que são retratadas. Para quem estava aqui, quem vai acompanhar no YouTube, teve bastante tensão. Mas acho que é um pouco isso. A gente faz política cultural na reflexão, na contradição, no catuco. É meio na quebrada mesmo que se faz política cultural. A nossa forma de pensar, de crescer também nessas tensões. Esse foi o quinto de dez módulos do curso, com término previsto para 20 de setembro. O modernismo, as revoltas sociais e o que esperar para o futuro do Brasil são os temas das próximas aulas. Pensar em 2022 sobre como a cultura se espraiou pelo Brasil é uma coisa fantástica. Esse curso, ele pega uma coisa que muitas vezes a gente fala com um grande nome, assim, cultura, uma massa cheia e transforma numa coisa que é rachada, que é composta de pedacinhos. E acho que esse curso, ele tentou fazer isso. Ele tentou costurar vários pedacinhos da história da cultura com outros pedacinhos do que é a política cultural, do que se faz em casas legislativas como a LERJ, do que é o trabalho da Comissão de Cultura, de como isso se reflete nas lutas, nas disputas que a gente tem na sociedade. Legenda Adriana Zanotto